A maior das aventuras, histórias da Bíblia, a Arca de Noé. A maior das aventuras, histórias da Bíblia, a Arca de Noé. A Arca de Noé se condenou à extinção. Em toda a Terra, apenas Noé e sua família eram honrados. Então o Senhor ordenou a ele que construísse uma Arca, de forma que apenas eles pudessem sobreviver. Distribuição Network. Versão Brasileira. VTI Rio. Ouviu isso? Apenas o pica-pau. Parece que alguém estava construindo alguma coisa. Vamos ver. Você não vem e morre. Eu estava no mínimo sonho. Um gigantesco lanche. Panquecas, ovos e... Estão construindo uma casa, amor. Grande coisa. Uma casa significa cozinha e cozinha significa comida. Comida? O que nós estamos esperando? Ah, mas é grande mesmo. Puxa, mas que tipo de casa é essa? É redonda e de cabeça para baixo. Não é uma casa, é um barco. Não compreende o que estamos vendo? É Noé construindo a Arca. Por que tanta agitação? O que é uma Arca? Cuidado! Segura-me! Não tenho medo! O que está aqui? Você está bem? Foi por muito pouco mesmo. Esses jovens impediram que aquelas tábuas caíssem sobre mim. Uma rocha rolou e as atingiu. Não duvido que foi empurrada. Minha mulher e eu agradecemos. Era o mínimo que podíamos fazer. Estão satisfeitas de estarmos aqui. Mas por que alguém faria isso? Nossos vizinhos pensam que somos loucos por construirmos a Arca. Mas vocês são tão poucos. Sim, somos apenas oito. Minha mulher e eu e os nossos três filhos, Han, Shen e Jafé e suas mulheres. Mas esta é a vontade do senhor. Eu sou Margot. E este é Derek e este é Mok. Gostaríamos de poder ajudar. São bem-vindos, mas devo avisá-los, o trabalho será pesado. Ah, eu sou alérgico a trabalho pesado. Temos pouco tempo antes que o gigantesco dilúvio varra e inunde a terra. Dilúvio? Vamos ao trabalho. Quanto mais cedo, melhor. Vamos ao passo a passo. Ah, lá estão eles. Quem? Nossos bons vizinhos e suas usuais brincadeiras. Um dia irão longe demais. Ora, ora, ora. O que é que vocês acham que é isso? Terrivelmente grande. Deve ser um celeiro. É, deve ser um celeiro. E Noé é o maior burro do mundo. Vamos tratar de suas coisas e deixem-nos tratar das nossas. Lá está ele. Que todos se curvem ante o rei da serragem. Por favor, senhor, somos apenas pobres fazendeiros ignorantes. Diga-nos de novo, como vai fazer flutuar esse celeiro? No arvalho? Deus tem avisado. As poderosas chuvas chegarão. Mas se chegarem, não precisará de um barco, Noé. Tua cabeça é oco bastante para fazer flutuar. Não podem falar assim com o senhor. Já fé? Estão indo embora. Mas voltarão de novo para zombar. Não lhes dedique a cólera, mas suas peças, meu filho. Porque todos estão condenados a um túmulo de águas. Um túmulo de águas? Eu não imaginei que fosse tão grande, meu Deus. Grande quanto um transatlântico. Mas está faltando uma pequena coisa aqui. Um oceano. Certamente iria precisar um bocado d'água para chegar até aqui nas montanhas, não é? Haverá muita água. Chuva e água nunca antes vista na terra. E se não chover? Não ligue para esses engraçadinhos. É, aos amáveis vizinhos oponentes. O que você está fazendo aqui? Veio nos perturbar também como os outros? Ei, eu sou amigo de vocês. Lembram-se? Acho maravilhoso o que estão fazendo para o pai de vocês. Coisa maravilhosa. Olhe, deixe-me ajudar. Você está atrás de quê? Eu não estou atrás de nada. Ah, mas uma coisa me aborrece. Ah, o que é que vocês fizeram para vocês mesmos e para suas mulheres? Vocês todos se ocuparam tanto ajudando Noé, que não foram capazes de fazer nada para vocês mesmos. Vocês não têm terra nem gado, nada para construir suas vidas. Isso não parece bom, nada bom para vocês. Mas a arca é importante. É, é. Mas suponham, apenas suponham que as águas não venham. Vocês, suas mulheres, vocês não terão nada. Nós obedecemos ao pai. Eu tenho uma ideia. Essa é uma boa madeira. Posso arranjar para trocá-la por terra, por gado. Negociar a madeira? Pensem nisso. Falem comigo amanhã. Suas mulheres têm direito a alguma coisa. A resposta é não. Estão cometendo um erro. Estão sendo teimosos. Eu espero que vocês e o louco do seu pai quebrem a cara neste barco estúpido. Vocês estão todos loucos. Esta é a última prancha, pai. A honra é sua. A esta grande arca mandada por Deus, construída por homens e mulheres, agora eu a declaro feita. Uma tarefa final. Agora devemos reunir e trazer para bordo um casal de cada criatura viva na terra. Deixe o quadro certo. A permaneça. A próxima. A permaneça. A permaneça. A CIDADE NO BRASIL Dois gamas. Ah, esta coxa não é adorável. Descerei mais tarde para lhes garantir um camarote de luxo. Dois cães e duas folgas. Uma corpóla. Duas. Duas. Certifiquem-se que todos os animais estejam alojados confortavelmente. Porque as grandes chuvas e o dilúvio chegarão amanhã. Amanhã? Foi o que ele disse. Amanhã. Depressa! Depressa! Ela gosta de mim. Tenho que achar um nome para ela. Que tal... Gamada? O que é que é, Derek? Já olhou lá fora hoje? Nenhuma nuvem no céu. E hoje é o dia em que Noé disse que viriam as grandes chuvas. Talvez comecem esta tarde. É, eu espero que sim. Para o bem de Noé. Mas para os outros lá fora, não sei não. Esta porta é muito pesada. Temos que pensar no meio de fechá-la. Como está o templo? Meus olhos já não são mais como antes. Bom. O horizonte está negro de nuvens de chuva, não é? Não há nuvens, pai. Nenhuma? Pai, mesmo que as chuvas não venham, ainda temos toda esta ótima madeira aqui. As chuvas virão, filho. Ainda bem que esperou, Noé. Estávamos com medo que tivesse flutuado e partido durante a noite sem se despedir. Mergulhe, Noé, a água está ótima. Se pensa mesmo que a água vai subir até aqui, está mais bíbaro que eu. Ei, Noé, quantos outros macacos tem aí nessa arca, hein? Não prestem atenção. As chuvas virão hoje. Disto eu tenho certeza. Tem que vir. Ele ouviu a palavra de Deus. Mas suponha, com toda boa fé, que ele não tenha ouvido corretamente. Ele tem sido tão ofendido pela maldade dessa aldeia, talvez ele tenha apenas ouvido o que quis ouvir. Não, eu acredito nele. Onde estão suas nuvens de chuva, Noé? Acho que entendeu tudo errado. O Deus dele não vai nos afogar. Ele vai nos matar queimados de sol. Essa grande caixa de madeira cheia de animais daria um lindo churrasco. Vamos pôr fogo nela. Eles não ousariam. Não esteja tão certo. A porta está se fechando. É a mão de Deus. Tem que ter que arrancá-los de lá. Não podemos. Estão fechando a porta. Nunca conseguiremos derrubá-la. Nós ainda podemos. Por fogo nesta coisa toda. Não for fogo. Por fogo. Não for fogo. Não for fogo. Não for fogo. Não é nada. Só uma chuva passageira. Não é nada. Me ouçam. Não é nada. Pai, eu tenho que admitir alguma coisa. Tive um momento de duro. Eu sei, meu filho. Foi um teste para todos nós. Até para mim. Quanto tempo vai durar a tempestade? Quarenta dias e quarenta noites. Vão agora, consolem os animais. Teremos que suportar a mais poderosa tempestade da história de toda a crise. Onde está indo? A brincadeira só começou. Vamos ficar aquele velho doido. Então nós... Noé estava certo. Nós vamos nos afogar. É apenas uma chuva passageira. Voltem aqui. Todos vocês voltem. Não é nada. O Deus de Noé é uma fraude. Ouçam-me. Uma fraude. Ora, mas o que é isso? Não há nada que temer. Obrigado. Eu precisava disso. É apenas um tronfão. Agora não estão mais rindo de nós? Não seja vingativo, meu filho. Na verdade, eles foram a causa da própria destruição. Mas fico triste por eles e rezo pelas suas almas. As ondas estão chegando... Avisarei a todos que se aprontem. Segurem firme. Lá vamos nós. Eu queria tanto que eu aprendi uma coisa. Além de agora, a Miqueta dormiu. Que coisa é muito feliz. Não há nada? Ne một? O que é isso? 4, 5, 6, 7, 11. Eu preciso de ajuda! Castei todos os meus dedos! Nungui, é King Kong. É melhor me ajudar a menos que nada de bem. Ótimo. É a sua vez, companheirão. Ah, eu sabia que havia alguma razão para esse chifre. Olha a corsa! Dereck, ela machucou a perna. Eu preciso de uma argala. Vou buscar tábua e cordas. Surpresa, ela está assustada. Não tenha medo. Estou com você. Bom trabalho, amigos! Lembre-me de lhes dar uma nação esta noite. Segurá-los até lá. Isso vai servir. Onde fica a jangada salva-vidas? O que é isso? De nome mesmo que disse a ciência. Ainda há afazamento, Jaffer. Lá atrás, a água chegou ao assoalho. Já começamos a esvaziar. Dereck está com dois amigos ajudando. O que acha? Acho que a perna dela vai sarar graças a você. Ah, se essa tempestade ao menos parasse, ela teria menos chance de bater em alguma coisa. Bem, não pode durar muito mais. Onde está o pequeno Moki? Eu não o vi por aí. A última vez que o vi estava pegando tábuas no depósito. Talvez esteja fazendo alguma prateleira. Ah, ficarão agradecidos por alguém ter feito uma jangada salva-vidas. Moki, acorda! A jangada salva-vidas? Quer dizer... Onde é que nós estamos? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Sente? Ah, eu não estou sentindo nada. É isso que é estranho. Pessoal, olha só! A tempestade acabou. Uma total calmaria. Que beleza de vista. Poderia ser mais bela ainda. Como? Se pudéssemos ver um minúsculo pedacinho de terra. Agora, com a calmaria, ela vai ficar melhor. Mas só saberemos se ficou restabelecida quando chegarmos à terra. Só então veremos se ela pode andar direito. Quando acha que chegaremos? Vamos perguntar a Noé. Nossa alimentação está terminando. Quanto tempo mais para chegar à terra? Quanto tempo mais vai levar, papai? Eu, eu não sei. Mas Deus não lhe disse? Não. Nós temos que esperar. Não ficarei mais subindo nessa escada para olhar pela janela. Nunca mais. Ótimo. Fiquei subindo ali a cada dois segundos. Acabou. Ponto final. Tem muita força de vontade, hein? Além do mais, procurar por terra não faz aparecer mais rápido, certo? Leite vigiado nunca ferro. Farei apenas o meu trabalho, sem nem pensar em subir naquela escada. Preciso de mais água aqui. Claro, você pode subir e dar uma olhada. Ah, não seria justo com você. Nada. Eu tentei lhe dizer isso. Não se desesperem. Seguramente o bom senhor não nos salvaria da tempestade para nos deixar morrer numa calmaria. Soltarei este corvo. Se ele não retornar, significará que encontrou lugar onde pousar. O que quer dizer terra lá fora. Ah, eu nunca pensei em sentir tanta força da terra. Fico até pensando em encontrar areia no meu espinafre. Eu tenho certeza que é a terra lá fora. Você verá. Esse corvo nunca voltará. Ah, está bem. De volta ao espinafre. Talvez a pomba que soltou hoje encontre terra. E a ração está acabando. Devemos tomar providências. Quer dizer que devemos escolher os que alimentar e os que deixaram morrer? Possivelmente. Suponho que os elefantes terão que ser os primeiros. Eles comem tanto. Não, não os elefantes. São tão maravilhosos. Todos eles são maravilhosos. Talvez seja mais humano abater os animais agora ao invés de matá-los de fome. Não creio que o bom senhor teve em mente deixar perecer uma só de suas queridas criaturas. Eu terei que começar. Suponho que primeiro os animais maiores. Ela, ela trouxe o ramo de oliveira. Um ramo fresco de oliveira. Um sinal de Deus. Existe terra. E esperança. Eu devo mostrar isso aos outros. Todos os animais lhe agradecem por mim. O que é? Não vou mostrar. Ele tem uma semana toda. Desde que a pomba trouxe o ramo de oliveira. E ontem a pomba não voltou. Então deve haver terra. Mas a pomba pode ter caído no mar e então certamente nada mais haverá além de água? Recebei os nossos agradecimentos por vossas inúmeras graças Se somos dignos, rogamos que nos refere logo a vossa nova imaculada terra E se formos julgados dignos de andar sobre a terra de novo Juramos servir-vos fielmente Amém Voltamos a descansar em terra de novo, Noé Deus nos achou dignos Sabe, eu lhe admiro muito, Moki Você não deixou aquela grande tempestade lhe assustar nem um pouco Sempre estou para o que der e vier E a jangada, pra quem era aquela jangada? Ora, eu só pensei que seria útil, sabe No caso de algum de vocês se apavorar Ah, sim, claro Aí vem ela Está andando Vamos lá, você pode fazer melhor que isso É isso aí, é assim que se faz Vai em frente, você ficará bem E terá uma porção de filhotes tão sauditantes quanto você Tem certeza de que não preciso de mais nada? Está tudo bem? Obrigada por tudo, Jé Nós é que agradecemos a vocês Adeus, Moki Adeus a todos Adeus, adeus Vamos agora agradecer ao Senhor que reina sobre a terra e os mares O qual nos entregou Oh, não é Olha Um sinal, graças a Deus Então Deus fixou o arco-íris no céu, dizendo Este sinal é a minha promessa de que nunca mais haverá outro dilúvio para fazer desaparecer o homem da face da terra Assim, sempre que o arco-íris aparecer no céu, vocês o verão e se lembrarão deste pacto eterno entre eu e todas as criaturas vivas O que é a minha promessa? Tchau, tchau.